A grelha para churrasqueira argentina Pampa da Santana feita de ferro fundido é também conhecida como grelha parrila. Esta grelha é um item essencial para quem gosta de um bom churrasco. Pelo fato de ser um excelente condutor de calor, o ferro transforma esta grelha na melhor opção para sua churrasqueira, pois quanto menos tempo a carne ficar exposta ao calor, mais ela preserva sabor e suculência, conservando aquele sabor especial e irresistível da sua carne. Nossa grelha argentina Pampa é ideal para atividades de camping e lazer, ou seja, este produto não pode faltar nos momentos de churrascos entre seus familiares e amigos, já que colabora para que você prepare suas iguarias com muito mais praticidade, sem abrir mão da qualidade e claro, do sabor. Gostou desse produto? Adquira já no primeiro link da descrição ou no comentário fixado.